Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí gente, beleza? Como vocês estão queridos? Eu sou o Hydes e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar daquela sova que a gente toma, mas é normal, a gente chega lá no jogo, a gente toma uma sova ali de chefes, a gente fica ali com o olho roxo, triste da vida, mas a gente volta para dar revanche. Porém é um pouco mais humilhante quando a gente toma uma sova, não só uma vez, mas às vezes várias vezes, do mesmo inimigo. Isso daí é tão frustrante que dá tristeza no coração. Então nós vamos falar essencialmente hoje disso aqui, de inimigos que são os fortes até mais que chefes, e que são inimigos comuns no jogo que estão ali para simplesmente te tirar a paciência, te dar raiva e você morrer para eles. Então são inimigos que você apanhou muito na sua vida nos videojogos. Então antes de começar o vídeo, me sigam lá no Instagram, vamos ter sorteio de final de ano. O link está aí na descrição e se você quer disparar caixões aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele seu like e vambora falar desses inimigos difíceis para um escambau. Vamos começar com ele, aquele inimigozinho delícia de Final Fantasy. Na verdade ele veio desde os primórdios de Final Fantasy, mas ficou mais famoso pela sua chatice. Se eu não me engano foi a partir do Final Fantasy 4, que é o Malboro. E cara, eu aposto que esse inimigo, Malboro, matou muito mais que esse Malboro. Mãe, que eu tenho uma piada, posso fazer stand-up já? Esse inimigo é o verdadeiro pesadelo da meninada que jogou Final Fantasy e foi lidar com esse cara. Porque ele simplesmente era quase morte na certa e não importa se você estava overpowered ou não. Dava um jeito de te driblar, simplesmente porque ele te destrói de dentro por fora, cara. Eu acho que ele faz muito juiz ao nome dele. E ele se torna bem difícil justamente por causa de um golpe desgracento que ele tem, que se chama Bad Breath. Esse golpe, simplesmente ele solta uma toxina aí que dá todos os tipos de status negativos nos seus personagens da sua palha. Então você vai pegar ali, por exemplo, confusão, veneno, cara. Tudo, tudo ali de uma vez só, sem dó, sem piedade no seu personagem. E isso que o torna tão difícil, porque não importa o quão forte você esteja no jogo, se ele começar a usar esse ataque e ele pegar, ele tem tipo 40% de chance em alguns jogos de acertar, o que é uma chance muito alta, é o suficiente pra isso acabar estragando a sua party, simplesmente por causa da confusão, cara. Porque confusão vai fazer os seus personagens atacarem uns aos outros. Isso daí vai ser fatal, porque você vai estar forte daí, mano. Se você é forte contra você mesmo, você vai apanhar, velho. Então esse inimigo aí é um pesadelo que vem levado aí pelo resto das franquias de Final Fantasy. Quando você encontra esse bichinho, você fala, é, é hoje o dia do sofrimento. Pois é. É incrível como a capacidade de um inimigo tão pequenininho, tão simples, possa destruir o seu jogo e a sua paciência. Esse inimiguinho aí. E seja amaldiçoado todos os jogos que colocam uma inspiração a esse inimigo. As cabeças de medusa de Castlevania. Esse inimigo é simplesmente o pé no saco, principalmente em fases que você precisa subir altas plataformas, e vem vindo essas cabecinhas do capiroto, sabe? O problema é que, em alguns jogos, ela simplesmente além de te dar dano, ela te dá um knockback, que é o fato do seu personagem ser jogado pra trás. Então, qualquer errinho, qualquer esbarro que tenha essas cabeças, pode ser o suficiente pra te derrubar dessa plataforma. Você cair, voltar, morrer e se ferrar por causa de uma cabecinha de medusa desgracenta. Tão simplesinho, que só vem andando em linha reta, mas que causa um estrago terrível, cara. E é um dos maiores pesadelos pra mim, dos jogos ali de plataforma e metodivênia. Capete, capete. Eu não posso deixar de falar, né, de inimigos difíceis, sem mencionar um dos inimigos mais difíceis de todos os jogos da minha vida, os tubarões de Bloodborne, cara. Esses tubarões, eles têm carga o suficiente, moleza, pra ser um chefe. Eles podiam ser até aquele inimigo, que é um chefe e depois vira inimigo em alguns jogos. Pois é, porque ele tem muito naipe de chefe. Ele é simplesmente forte. Ele tem um moveset bem ridículo, que é meio esparramento, assim. Os golpes dele em horizontal são longos, né? O que torna um pouco difícil de desviar. E quando essa desgrama acerta, cara, simplesmente, por mais que você tenha bastante HP, é quase metade ou uma grande parte da sua vida que é levada. Então, se você tomar ali uns dois dias seguidos, já pode significar uma morte bem bonita aí pro seu personagem. Aí você pega esse inimigo na ilha, é difícil, pois é. Aí tu coloca você num poço com esse bicho aí. E depois aparece outro, dois desse aí contra você. É isso que Bloodborne faz. É delicioso, ó. Gostoso essa parte, eu amo. Só que não. E aí tudo fica muito louco. Pelo menos você consegue fazer um tubarão bater no outro. Mas, cara, ainda assim, é muito difícil. O HP dele é alto. Você fica ali mais à margem de você tentar dar aquele parry do que você simplesmente atacar ele. Porque acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas se você errar o parry de nada adianta, você toma dano do mesmo jeito. Então, é um inimigo muito complicado. O mais difícil de Bloodborne pra mim, sem dúvidas. E merecia ser um chefe. Além dos malditos zumbizinhos, né? Daqueles leakers de esgramento de Resident Evil. É, no remake do Resident Evil lá de 2002. Decidiram colocar mais um inimiguinho. Coisa boba. O tal dos Crimson Heads. Que são esses bichos vermelhos aí. E é meio que uma mutação. Eu gosto de chamar de upgrade de zumbi. Pois é, esse inimigo aí, ele aparece algumas vezes no jogo. Pode aparecer mais vezes. Mas que ele tem tudo que um zumbi não tem, sabe? Ele tem velocidade. Ele tem muito mais força. Ele tem muito mais vida, cara. É quase um pânico generalizado quando essa desgrama aparece. Porque ele corre igual um retardado mental atrás de você. Alguns hits é o suficiente pra te ferrar muito. Porque ele é muito forte. E esse bichinho demora. Mas demora morrer, mano. Você vai chorar, velho. Você não vai matar ele. Vai ser triste. Vai ser complicado. E você vai sofrer. Ele é, pra mim, muito pior que os leakers. Muito mais desgracento. Que tem muita velocidade. Te dá de leve ali no fundo do coração. Mini ataque de pânico. Os Deathclaws do Fallout. Eu acho que é considerado o inimigo mais famoso dessa franquia. Talvez. Embora seja um inimigo que você tá andando. E do nada você olha ali. Ah, meu Deus. O Deathclaw correndo atrás de você. Ele é um inimigo até bem abundante no jogo. Bem forte, cara. Simplesmente porque ele tem ataques poderosos. Ele tem status simplesmente altos demais. Como muita, mas muita vida mesmo, né? E vai te caçar até o Sol Raiar. Vai ficar atrás de você. E você vai bater nele. Vai demorar matar, cara. Se você for ali, né? Um pouco mais avançado. Se tiver armas melhores no jogo. Ele fica consideravelmente um pouco mais fácil. Mas ainda assim, é o inimigo mais fortão aí de Fallout. Essa berração da natureza aí. Os Deathclaws. Temos aqui os Lynels do Breath of the Wild. São inimigos ali opcionais que você encontra alguns pontos no mapa. São vários deles, mas alguns com atributos diferentes. Então eles são meio que parecidos. Mas muda ali uma coisinha a outra. Principalmente nos ataques. E são inimigos extremamente fortes. Bem mais difíceis até que alguns chefes desse jogo, cara. Ele até parece, na verdade, um chefe. Mas ele é um inimigo normal. Ele não tem status de chefe nem nada. Mas que seus atributos não são brincadeira. Ele tem golpes simplesmente muito velozes. E pra você derrotar eles. Vai requerer bastante no seu reflexo de desviar com o personagem. Para assim você conseguir punir os ataques deste desgancente desse cavalo. Pois é. E se você não desviar bem. Pode ser que você perca sua vida quase inteira. Porque o dano, o high damage desse cara. Não importa se você tem coração para um caramba. Você não pode dar moleza de forma nenhuma. Existem estratégias aí pra ficar um pouco mais fácil derrotar esses inimigos. E não é nada aconselhável quando você tá no começo do jogo. Mas que sim. Por mais que você esteja avançado. Eles são poderosos o suficiente. E são quase chefes aí. E temos aqui os Headless de Sekiro. Aqueles bichos sem cabeça. Alguns listam ele como sendo um mini-chefe. Outros não. Eu não considero ele um mini-chefe. Mas ainda assim. Ele é um inimigo que aparece ali comumente no jogo. Não tem arena de chefe nem nada. E ele não dropa contas de oração que os mini-chefes desse jogo dropam. Mas enfim. Esse inimigo aí. Ele é bem chato. Se você não sabe as manhas, cara. É uma morte muito terrível e triste. Além de serem levemente assustadores. Eles usam uma névoa ali que não te deixam correr. E nem usar o dash pra esquivar. O que você fica limitado a sempre aí. Defender dos seus ataques. Como se não fosse o bastante, né. Ele ainda tem alguns golpes que te pegam e dão dano alto. E também ele se teleporta pra perto de você. Então se você dá um jeito de fugir. Não adianta muito. Se você conseguir os itens necessários. A luta fica um pouco mais simples com ele. Mas ainda assim. Sem dúvida um dos inimigos mais marcantes. Pela sua alta dificuldade aí. No jogo. E além disso ele tem duas barinhas de vida. O que deixa mais complicado ainda. Então esse bichão aí né. Ele causa alguns terrores aí iniciais. Quando você enfrenta ele a primeira vez. Na segunda também. Na terceira. Na quarta. Na décima aí. Você vai pegando o jeito e mata ele. Fácil? É triste. Difícil. Medonho. E assustador. Então guys. Esse aqui. São os inimigos mais difíceis que os chefes. Deixa aqui nos comentários aí. Algum inimigo que você acha tão difícil. Quanto alguns chefes de alguns jogos. Que eu vou ler nos comentários. Deixa que então. É nóis. Não esquece de deixar seu like. Me sigam lá no Instagram. O link está aí na descrição. Grande beijo. Grande abraço. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Fui. Fui.